Galera, salve, salve, firmeza total, beleza galera? Também com vocês aí, mais um vídeo aqui pra nós, certo? Estamos aqui na lojinha aqui, galera, ó Aí ó, os pipão aí, ó, pipa de 60, de 55, de 45, 60 centímetros, ó, só os pipinha top, ó Aquele lá, ó, que tá ali, ó, aquele A, é o murcho de 70, ele que empurra a biola nele Que empurra a biola naqueles caçulinhas também, certo? Ó o balcão aí, galera, ó Hoje eu vou enrolar essa linha da Aero aqui, ó Eu tenho uma linha da Aero dessa e tenho uma linha dessa da seta Fechadinha, vou enrolar Ainda nem comprei linha ainda, galera, pra abastecer a loja aqui Só, eu tenho umas linhas aqui que eu já tinha, uma da seta Um pacote da seta e um pacote da Aero Aí eu vou enrolar esses dois aí Aí eu tenho que comprar mais linha pra nós abastecer aí, ó Certo? Tem prada, tem prada chegou aí Então eu tenho que encher de carretel de linha ali Pra as molecas Aí eu vou enrolar com essas latas aqui, ó Tem essas, essas latas Essas latonas coloridas Aí eu vou enrolar a seta A seta e a Aero Aí, galera, ó Vou enrolar essa seta aqui de Mil Jardas, tá ligado? Mil Jardas E essa Aero aqui, galera, ó Eu tenho que fazer compra de linha Tem que comprar essa linha aqui E mais linha da seta e da Aero Pra nós estar abastecendo Ficar preparado aí pra temporada Galera, quem gosta dos nossos vídeos aí Escreva o nosso canal Deixa aquele like Pra fortalecer E é isso aí Vou enrolar aqui agora A máquina tá aqui, dá uma abastecida aí, ó Nas partes de baixo aí E é isso aí, galera Segue nós nesse vídeo Mostrar pra vocês mais um pouco dos pipos aí Certo? E é isso aí, ó Então, galera, enrolar Enrolar essa linha aqui, ó Essa linha é de Mil Jardas Mil Jardas dá certo enrolar dentro da lata Já pra as molecadas Essa linha aqui é boa, hein, galera Essa linha é da seta aqui, mano É boa essa linha Mil Jardas, hein Ó, é forte Vou fazer um teste aqui, galera Vou colocar nessa daqui, ó Nesse aqui Pra ficar um espaço legal Pra poder colocar a mão Esse outro aqui é bom O latão maior, tá ligado? Então vai ser nesse lado aqui, ó A gente vai enrolar a linha da Aero Vou enrolar ela no carretel Na lata oval preta Eu tô com as latas oval pretas aqui Tem bastante lata Essa aqui eu venho enrolar aqui mesmo Essa é redonda Deixa eu ver como que tá a regulagem aqui, galera Aqui é só pra ver A regulagem, ó Tá muito, tá vendo? Ó, tá muito, ó Aqui, ó Ó, a regulagem dela Vai ficar bem no esquema Ó, tá vendo? Tá muito também, ó Aí tem que ir regulando Até achar o ponto certinho Ó, tá vendo? Deixa eu ver se vai dar certo agora Ó, aqui já tá bom esse lado Vou buscar um pouquinho pra cá, ó Vamos ver agora Ó, aqui já tá bom, tá vendo? Tá pegando daqui até aqui, ó Certinho Deixa eu apertar aqui agora Vamos ver Ó, abrir Eu vou abrir mais um pouquinho Pera aí Ó, tá bom, tá bom, tá bom É bom, galera, deixar sempre dois dedos desse lado E disso também Aí fica um espaço legal pra segurar com a mão, entendeu? Então, já tá bom? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Eita, já de galera. O espacinho da hora de pegar. Aí se liga, ó. Certo? Toda as linha tá enroladinha, ó. Certo, bolecado, ó. Quem quiser vir na loja já comprar uma enroladinha, temos aí, ó. Temos mais 3 ali embaixo ali, certo? Linha da Aero. Essa aqui é da Aero. Essa de meu jard é da seta, certo? Essa aqui, ó Eu coloquei aqui, ó, tá com nó, certo? Que essa aqui ela quebrou Aí quando já deixa marcado, quando o cliente vir buscar Ou ele tem um desconto Nessa linha ou leva um pipa de brinde Com a rabiola aí Devido ter um nó, tá ligado? É isso aí, certo? Aí galerinha, ó Enroladinho, certo? Finalizando o vídeo, galera, vou no estoque Mostrar pra vocês o estoque rapidinho Pra vocês, certo? E vamos finalizar, beleza? Deixa eu correr no estoque Queria mostrar o estoque pra vocês lá, os pipinha que a gente tem no pacote Finalizando o vídeo com vocês Certo? Pacotinho aí, ó Pacotinho de pipa pequeno Come rato de, aqui tem Come rato de 55 Quer dizer, come rato De 50 Tem pipa pizza Tem murcha, certo? Ó, murcha Ó os pipa médio Aqui é tudo pipa médio, médio Aqui os envergados, certo? Ó, mais pipa aí, galera, ó Mais pipa aí, ó Certo, galera, ó Certo? O estoquinho tá aí, ó Tem um pouquinho de pipinha aí, certo? Ó, essa parte de cima aqui só come rato, ó Quer dizer, aqui é Curva Caçulinha curva E aqui, ó Aqui são só caçulinha come rato, galera, certo? Ó, caçulinha come rato e curva Essa parte aqui todinha aqui, ó Come rato Aqui embaixo tem curva Certo? E aqui embaixo também tem curva E um pouquinho de pipa come rato também, certo? E é isso aí, galera, ó Só pra vocês aí, ó Ó, certo? Então, os pipinha aí, ó Certo? Aí, ó Um pouquinho de estoque O próximo vídeo Vou mostrar os pipa que eu tenho na loja lá Certo? Os pacotes que eu tenho E vou correr aqui de novo E vou folhear aqui, ó Certo? Vou folhear aqui Tirando aqui Pra vocês verem os papéis que a gente tem aqui, ó Os personagens E é isso aí Beleza, galera? Inscreva o nosso canal Se quiser gostar dos nossos vídeos Deixa aquele like Ajuda pra caramba Seja no canal E tamo junto Capipa as artes agradece Fui, galera Até o próximo vídeo Fica todos com Deus Tchau